Sonho em ter um carrão, ter uma casa gigante, nunca tive. Deus dá o que a gente precisa, não o que a gente quer, eu acho que era mais do que eu queria, sabe? Não o que eu precisava. Pescar uns lambari graúdo ali, buscar a janta? Vamos ver, quando a gente fala assim, não costuma dar certo não, pescaria com filmagem também, eles falam que não combina não, vamos ver, hoje eu vim aqui no, acho que hoje eu vim numa fazenda que meu primo está morando, trabalhando aqui de caseiro, esse aqui é o Silas. Ah, seu nome completo Silas? Silas José Silva. Sua data de nascimento, qual é que é? Sou de novembro, 21 de 11 de 88. 88. Estou trabalhando aqui de caseiro, eu vim passar uns dias aqui com ele e eu vou matar a saudade das pescarias quando nós vim aqui no... Pois é. Debaixo desse terrãozinho aqui tem uma. Esse aí mesmo. Mata a saudade das pescarias nossas. Quando nós vinha pra cá, né? Aqui pro lado de cá. Tem um sítio que era do nosso falecido avô. Nós vinha... Ele morava no vizinho, né? É. É. No Tonico. Deixa eu pegar essa aqui. O dono daqui é irmão do ex-patrão do meu pai de onde a gente morava lá. O dono é irmão do ex-patrão? É. O dono das terras aqui é irmão do ex-patrão do meu pai. Que ela lá é boa? O vizinho do lado de cá. Como é que você... Agora tá arrendado, né? Agora é do... Outra pessoa que toca. Eu trabalho pra essa outra pessoa. Mas continua com o mesmo dono. Mas ainda é do mesmo dono. Justamente. Como é que você... Você veio parar aqui? Como é que foi a indicação? Aqui, ó. Foi a indicação. Meu... Tem um tio nosso que... Tá trabalhando aqui. Aí ele disse que precisaria de uma pessoa pra morar. Tá ficando aqui pra... Pra vigiar. Pra cuidar das galinhas. Pra... Pra... Cuidar aí. Tem uns cachorros também. Tem as vacas. Tem... Uns bichos aí. Tem que cuidar. Aí... Eu morava aqui em Passos. Eu... Resolvi vir pra cá. Eu, a patroa. E... E... Minha menina. Mas a gente já conhecia já o lugar. Há muito tempo. A gente veio... Um lugar... Já familiar. Conhecido. Próximo, né? Acho que tá bom, né? Palambar, esse sol tá ótimo. Às vezes tá uns piau. Mas a água tá suja também, né? Quando cê fala que a água tá suja... Tá suja. Tá suja o ponto. A semana passada choveu um pouco. Aí a... A enxorrada suja a água. Aí fica... A água fica um pouco turva, mas... É melhor também. Dá uns peixes diferentes. Quando o vô falava que a água tava suja, é porque choveu muito e já alimentou os peixes, né? Também, né? Também. É... Normalmente quando chove tá mais quente, né? Aí tá no mais quente... É... O peixe fica mais ativo, né? Mais ativo? É. Come mais. Anda mais. Anda não, nada mais, né? Uhum. A casa que cê tá morando aqui, ela tá mais ou menos quantos metros do rio? Rio não, né? Do córrego, né? Ah... Uns trinta, quarenta, não é? Mais ou menos. Ainda passa por aqui, né? Quando o rio vem... Aí vem até aqui, ó. Que peixe que cê já pegou nesse rio? Já pescou muito na vida nesse rio, né? Ah, já. Que tipo de peixe cê já pegou aí? Ah, piau, lambari, mandi, filápia, acará. Tem um peixe também que eu chamo de caboja. Gosta de pescar, mas não é fanático por peixe. Não, comer peixe eu não... Eu gosto frito fresco no dia, sabe? Aham. Mas... Falou que... Corre na geladeira e deixa lá, assim, eu não dou muita bola, não. Eu gosto mais da farra, entendeu? Entendi. Mas quando eu era mais novo e vinha pra cá mais... Já era mais longe... Esse córrego, né? É. E nós vinha e às vezes... E às vezes nós... Pescava e fritava, né? É. Aqui mesmo. Fazia um acampamentinho, né? Conversar mais baixinho agora. Posicionar a câmera aqui. Seu Duda pegou até um piauzinho aqui, ó. Seu Duda quem que é? Meu sogro. Seu sogro. Ficou uma semana aqui. Eu sumia lá, você podia saber. Eu tava aqui na beirada do rio pescando. Pra pegar qualquer um aqui? Pode. Ó, já veio alguma coisa? É. Ixi, foi rápido. Quer guardar? Pode. Vamos ver como é que faz ali, ó. Como é que chama e como é que faz. O que é isso? Aqui a gente... A gente faz uma fieira. Fieira. Quando a gente vem pra beira do rio e não traz nada pra pôr peixe. A gente... Pega um galho. Comprido assim. Deixa... Tipo um gancho aqui. Aí... Você limpa ele. Aí depende do tamanho da fome o galho é mais comprido. É. Se você tiver achando que você vai pegar no meio peixe, você faz ele mais comprido. E se os peixes for maiores também... Tem que fazer mais grosso. E segurar, né? Se você passa ele... Pode pôr na água também, se você quiser. Se for ficar muito tempo. Como nós vamos pescar só pra janta, né? Não precisa ser muita coisa e não precisa ser muito tempo. Olha... Eu também peguei um. Não vi que tinha pegado. Tá bom pra pegar o mesmo... Do mesmo tamanho. Esse peixe aqui... Pra quem não conhece... Deixa eu parar ele aqui. Esse é o mandi. Ele é pequenininho assim, mas ele como não é de escama... Ele não dá muito trabalho pra... Pra limpar. E tem uma coisa no mandi... Muita gente sabe. Mas... Ele tem essas barbataninhas aqui, ó. Então, uma pessoa que... Vem da cidade e não sabe... Esse aqui é o spin dele, ó. É duro. Dá até pra ouvir o barulhinho aqui, ó. É um... É um spin. Se não tomar cuidado, ele entra... E não sai mais. Até... É, só com cirurgia. Até quem... A hora que você arranca ele aqui... Tem que tomar cuidado pra não... Ele tem três, ó. É dois... Um em cada lateral... E um em cima. Até o... O... Tomar cuidado da onde jogar, né. Agora nós vamos jogar dentro da água mesmo. Pra nós não correr o risco de pisar nele. É um tio nosso que tem uma história com o mandi, não tem? Tem. Você já lembra da história do mandi? Como é que foi? Ele... Tava pescando num poço. E eles costumavam pescar... De dentro... De dentro da água, assim. Com água até na canela, mais ou menos. E tava muito bom pra pegar uns... Uns mandi grandes. Ele... Ele foi quebrando os... Os spins do mandi. E foi... Deixando cair no chão. Ao invés de jogar longe. O spin do mandi foi... Caiu dentro da bota. Ele tava com uma bota de borracha dessas brancas. Na hora que ele deu o primeiro passo, o spin fincou no pé dele. E... Aí foi aquele... Desespero. Porque dói muito. Ele tem um... Ele tem um... Parecido com um veneno. Não sei o que que é. Que dói muito. Você lembra como é que era a casa... A primeira casa que você morou com seus pais na roça? O chão era de... De tijolo. Eles assentavam os tijolos, assim. Devia ser em cima do cimentado. Aí você via os tijolos, assim. No piso. Aí depois... Conforme a gente foi ficando mais tempo... Meu pai foi arrumando e tal. Aí colocou aquele... Cimento queimado. Mas era uma casinha pequenininha. Já tinha laje? Não. Até hoje ela não tem laje, não. Trocaram o telhado, mas nunca colocaram laje na casa. Ela existe até hoje. E lá o seu pai trabalhava pro... Pro Tunico, que você falou, né? Trabalhava de retireiro. Trabalhou muitos anos lá. Retireiro. Tirava leite. É. Você lembra mais ou menos quantas vacas que ele tirava leite? Eu era muito moleque. Mas... Na época eu acho que devia ser umas cem. Não foi. E essas cem vacas já era aquele retiro maquinado? É. Sempre foi maquinado? Ou já teve uma época que era na mão? Não. Não. O retiro era na mão. Na mão. Eles acordavam bem mais cedo. Saia bem mais tarde. E é aquele... Sofrimento. Porque... Era uma por uma. Antigamente as vacas não eram mansas igual é hoje, sabe? Todas tinham que amarrar. Todas tinham que ir. Hoje não. Hoje a maioria das vacas é... Mais mansa um pouco. É igual aquela que nós vimos ali em cima. Realmente era daquilo lá pra cima. Essa que você tá falando é uma que tava dando trabalho pro tio Luiz. É um tio nosso que trabalha aqui. Pra aquela vaca lá e pra essas outras que eu tô falando de antigamente. Não tem cerca não. Ela chega e passa e não tá nem aí. A vaca quando vai parir ela se isola num canto assim de mato assim. E... E... Vai ficar sozinha. Parir sozinha pra lá. Aí no outro dia cedo que ela não vai pro curral... Ou... Aí o responsável tem que pegar o cavalo e ir atrás. Procurar a vaca. Que as bezerro pequeno que tá ali foi tudo desse jeito. O tio Luiz foi atrás pra... Pra achar. Pra achar. E... E costumava ser assim. Quando a vaca era brava... É só você colocar o bezerro na frente que ela não te acerta. Que ela não... Ela dá a cabeçada de leve, mas pra não machucar o bezerro ela... Ela recua, entendeu? Uhum. Aí você coloca o bezerro na frente e ela não te acerta. Certo. E nesse dia a vaca era muito brava. Uhum. E ela foi pra cima do meu pai com bezerro e tudo. Jogou bezerro no chão, jogou... Jogou meu pai, jogou até pra te machucar muito. Aliás a Deus não machucou não. Machucou não. Também... E o bezerro? Tá acostumado, né? Ah, também. Ficou lá aquela anarquia jogada com o chão. Aí não machucou também. O povo da cidade vem pra cá, só tem uns cachorros aqui, né? Parece. É. E além de matar as galinhas... Da turma aí igual... Você comentou comigo mais cedo. Uhum. Tinha uns cachorros ainda que judiavam dos bezerros. Como é que era isso? É. Eu lembro que você contava uns negócios assim quando eu era mais novo. Ah, é... É cachorro que não tem dono, não é... Ele não é tratado, ele não é... Por eles ficarem com fome, às vezes fica... Ele fica meio selvagem, sabe? Ele não acostuma com as pessoas, com as outras criação. Aí eles acabam atacando galinha, porco, carneiro. Quem tem carneiro sofre muito com isso. É do instinto do cachorro, né? Mata e come? Atacar. Ah... É difícil comer, mano. Porque... Tipo assim... O bicho vai comer um pedacinho ali, saciar a fome e... Mas é mais instinto de atacar mesmo, sabe? Uhum. Aí... Dependendo da época... Às vezes tinha dois, três cachorros. Eles faziam tipo uma matilha, sabe? Uma matilha de lobo. E atacava. E dois, três cachorros conseguem matar um... Um bezerro grande, até um... Dependendo do tempo que estiver, até um... Uma novilha, um... Uma vaca mais... Mais assim, debilitado. Mas acontece. Se você deixar uma vaca doente, por exemplo... Os cachorros comem ela viva. E acaba sendo um atraso pro povo da roça. É? Ninguém gosta. Esses lados de cá, que bicho que você já viu no meio desse... Dessas... Dessas matas aqui da conquista? Ah... Tem muito passarinho. Passarinho que eu falo é... Esses pombos do bando que a gente chama aqui. É... Juretio... Rolinha... Maritaca... Papagaio... Tem... Capivara... Onça... Eu já vi... Viado... Viado? Você já viu? Viado... Inclusive, eu tava na estrada lá em cima. Num lugar assim... Você fala assim... Totalmente improvável, sabe? Tava no lugar errado. É... Tava atravessando a estrada. Faz muito tempo? Ah, faz. O viado faz. Lobo Guará... Lobo Guará... Dependendo da época... Se ele estiver com fome... Eles vai lá na... Na porta de casa lá, ó. Nunca foi não, mas... Mas eu já... Eu já tive notícia de... Lá do tio Luiz lá... Que eles foram na área. Na área? Passar comida? É... Tem época questão de filhote, ou então... Que a comida tá muito... Escassa, assim... Tá muito difícil. Eles... Eles vão? Vão mesmo? Capivara? Não tenha dúvida. Capivara tem demais. Tem muito mesmo. Teve uma vez que nós veio pescar pro lado de cá aqui... Que eu vi um tamanduá... Tamanduá... Tem... Tamanduá bandeira. Tamanduá bandeira. É... É, foi ali na divisa ali, ó. Só porque eu falei pra você que não tinha enrosco. Nós veio uma vez aqui acampar de noite. Era lua cheia. Você já lembra disso? Saímos lá da casa do vô... Com... Uma barraca emprestada que nós arrumamos lá. E falamos que ia pescar e... Nós era animado, né? Direto nós ia pra beira do mato, né? É... Pescar e dormir na beira do... Na beira da... Um lugar lá que nós chamava de prainha. Era esse mesmo rio aqui, né? É. Só que mais pra baixo. Eu não lembro se tava meio tempo de chuva. Só sei que nós não arrumamos um lugar muito legal, né? Nós arrumamos em cima de um barranco, né? Num capim. No capim. Era um barrancão? Aí... O problema é que lá... Qualquer bicho, qualquer coisa... Faria muito barulho, né? Porque nós tava no meio de um capim. Podia ser um... Uma lagartixa que nós... Ia escutar um... Não exagera também, né? Um barulho lá. Mas era um bicho grande. Ah, não sei. Mas tipo assim... É igual eu te falei. Tem lobo, tem onça aqui, tem... Não, mas o que eu achei engraçado aquele dia... O mais engraçado que eu achei foi o seguinte. Eu vou contar um pouco que é o que eu lembro. Às vezes é... O medo... O medo que eu tava no dia, né? Sim, sim. Pode ter... Agravado mais, né? O... O que eu achei que passou e até bom... Nós conversar que... Aquele dia lá eu não entendi nada, ó. Peguei mais um peixinho. Esse que é o... Lambari. É esse que nós veio atrás. É o que nós queríamos. Não escolhe muito peixe, não. Então eu tava contando a história do... Do dia lá que a gente... Foi acampar. E aí... Nós arrumamos essa barraca. Nós... Nós era muito animado. Direto nós ia pra beirada da água. Pra poder... Pra poder arrumar... E pescar. A nossa... A nossa graça era esse... É esse tipo de passeio. Nós queria... Passar por aquilo ali mesmo. Então... Até hoje eu olho pra trás. Pra mim... Essas histórias... Não tem preço. Eu sei que nós arrumamos um barranco lá... O Silas fala que era um capim alto. Você fala que era um capim alto. Que era um dia. Era uma braquiária. Uma braquiária. Pra mim não tava muito alto não. Pra mim eu acho que... O que eu lembro... Tava mais ou menos... Um pouco mais do que... Onde você tá sentado aí. Mas beleza. Isso não vem ao caso. Acontece que... Nós escolhemos esse lugar... Porque nós achamos um cupim. Nós... Nós encarnou que nós queria fazer um fogão no cupim. É. Nós queria fazer um fogão... A lenha no cupim. Nem tinha pescado ainda. Né. Nós não tinha nem pescado. Não tinha nem peixe ainda. Mas nós queria fazer um fogão... Que se nós pegasse o peixe... Nós ia... Fazer o peixe no fogão. No cupim. Olha pra você ver que trabalheira. Eu sei que escureceu. Panela, óleo. Nós armamos essa barraca que nós arrumamos emprestada. Já escureceu logo cedo. Nós não pescamos foi nada. Fizemos uma fogueirinha lá de qualquer jeito. E... Eu acho que no meio da noite lá nós... Nós ainda falamos... Não tem mais o que fazer. Tá muito escuro. Não sei se tinha acabado a isca. Eu não lembro direito. Aí... Fomos dormir. Deitamos dentro da barraca. Estamos conversando. E é isso aí. O que você lembra? Daí pra frente. Ah, é um barulho de passo, né? No meio da... No meio da... Da braquiária. Passo, né? Uns passos assim muito pertinho da barraca, né? É, pertinho. E... E aí passo pra cá, passo pra lá. Aí... Nós tinha uma lanterna no dia ou não? Nem lanterna não tinha. Não tinha lanterna não. Mas tava com um celularzinho velho que nós tínhamos com esse celular. Não, era um celularzinho até moderno eu acho. Nós não... Chegou a filmar, né? Mas nós... Acendeu a luz dele... E essa luz... Não via nada. Então... Eu não sei. Eu lembro que... Eu acho que a luz... A lua era... A lua cheia. Porque... Nós não íamos sair pra... Pra acampar numa lua... Muito escura. Nós aproveitamos pra lua cheia. E nós escutamos os barulhos de uns passos em volta da barraca. Saia pra fora, olhava e não tinha nada. Saia pra fora, olhava e não tinha nada. E... E aí aconteceu isso umas três vezes. Né? Na quarta vez... Na... Na quarta vez... Eu... Agora é a hora que eu falo que eu não sei se o medo que faz o... O medo que faz o... O negócio a gente imaginar a coisa. Eu acho que no dia eu senti que tava... Que tava encostando na barraca. Tinha alguma coisa que já tava... Já tava ali bufando na barraca ali já. E era muito louco. Porque a barraca é... Você abre ali a... A portinha da barraca. Você já tá do lado de fora. Você abria... Olhava e não tinha nada. Que que nós fez? Você... Mas foi embora. Tá doido. E daqui... Dali do lugar que nós... Era longe. Acampou. Até no meu vô. Pra você ir no escuro. De noite aonde. Até na casa... Meu vô não. Na casa da minha tia Ana. Que era onde ele morava. Era mais ou menos o quê? Uns três quilômetros? Dois quilômetros? É, mais ou menos. Mas pra você ir no escuro... Com medo aonde. Dois quilômetros de burraquiária. Alta. Pasta abandonada, né? De estrada. É. À noite. Mas nós não ficou com medo da estrada. Nós estava com medo era do... Era do corvo, né? Do lugar lá. Do lugar que nós estava. E nós levou a barraca? Nós desarmou ela? Como é que foi? Desarmou. Você lembra de ter desarmado? Desarmou. Eu acho que... Na minha lembrança eu acho que até largou ela lá. Foi buscar no outro dia. Deve ter esquecido algumas coisas lá, mas... Mas nós esqueceu as coisas, mas a barraca nós levou. Levou. Era emprestada. Eu... A sua coisa está engastalhada. Uhum. Espera aí que deu uma volta aqui. Engraçado que a lembrança que eu tenho... Não, a lembrança que eu tenho é a gente largou até a barraca lá. Então não foi. Não foi isso não, senão. Nós desarmou ela então. Quais anos nós tinha? Ah... Sei lá. Treze, quatorze anos. Treze, quatorze anos, né? Dura que meu anzol já caiu ali, mas tem um peixe no solinho. Será que soltou? Parece que não. Tem uma história... Desses peixes aqui. Hã? Que meu pai me contava. Hã? É que... Mandi. Mandi. Um rapaz que ele... Ele morava igual aqui assim, ó. Hã? Passava um córrego. O que eu vou tentar? Passava um córrego. É... Mais ou menos perto da casa dele. Hã? E ele tinha um... Um compadre que era muito... Era meio forgado. E esse compadre descobriu que o... Que o... Que ele tinha feito esse geral lá. E todo dia antes dele... Antes dele lá buscar os peixes dele. Esse compadre ia lá e limpava o geral. O geral é um... É um cercado que você faz assim. A água vai caindo num canto. E os peixes vai caindo num... Num cesto. Num cesto. Num cesto. No geral mesmo. Hoje é proibido isso, né? Sai do lado. Ah, é uma armadilha, né? Cê... Cê tira os peixes do rio e tudo. Tranquilo. E aí... Esse compadre foi lá... Lá ir limpando os peixes dele. Só que ele tinha que ir rápido. Esse dia ele chegou atrasado lá. Ele tinha que pegar os peixes e sair rápido. Ele não tirou os espinhos dos mandis, não. Foi e juntou aquele monte de mandis dentro de um saco. Quando eu vi ele escutou o... Ele escutou o dono do geral chegando, subiando lá em cima do barranco. Ele vai e me cata esse saco de mandis e joga nas costas. Mas isso é história verdadeira? Ah, deve ser, né? É a história que seu pai contava. É, meu pai contava. Ele teve que... O compadre teve que ajudar ele. O compadre é o dono do geral. O dono do geral. O Silas, e a história de assombração? Você ouvia o vô contar? A sua mãe, seu pai? Já. O que que você ouvia? O vô falava de uma história de uma porteira. E sempre que você passava na porteira, pra você parar pra abrir a porteira, montava uma mulher. Na Garu. Aí quando você seguia em frente, a gente que você distanciava da porteira, ela sumia. Quando você seguia em frente, ela sumia sozinho. É. É. Você... Eles falavam que tinha cavalo que não gostava de passar lá. Cavalo parava, né? Cavalo empacava, não queria passar a porteira. Eu acho que eu lembro dele contar essa história. Aqui da região, alguma coisa assim? Não é um detalhe não, mas eu vi a história de... um corpo seco, de... de... de mata que... Corpo seco? Como é que era? Ah, era tipo... um... um zumbi, um negócio que tinha no meio do mato, sabe? Hum. Eu não lembro, pô. Certinho como é que era, não. Mas eu já ouvi... Eu já ouvi a história assim, de... de pessoa que era muito ruim, sabe? Dona de fazenda. Que aí a pessoa morria e ficava naquele lugar, entendeu? Uhum. Aí... Tipo assim, eles abandonavam o lugar por conta de... dessa... é... dessa assombração. Ela tava ali sempre. É. Tipo, o povo abandonava lá o lugar porque tinha medo. Antigamente o povo tinha muito medo, né? Dessas coisas. Uhum. Aí, sempre que algum desavisado ia lá... a... o dono da fazenda, o... o... a assombração, o defunto... O dono da fazenda não ia embora de lá. É isso. Ele era tão apegado que ele não ia embora, nem depois de morto. Aí, o dono da fazenda, a assombração... punha a pessoa pra correr, entendeu? Uhum. Era dele lá. É. Mesmo depois de morto. Você tem umas histórias meio doidas aqui nessa conquista aqui, né? Você fala de... Mas já quase morreu. Já quase morreu. Duas vezes. Duas, três vezes. Ou não? Tô enganado. Foi uma vez só. Uma vez. Quase morreu pra uma vez. E as outras não. As outras foi mais leve. Não, as outras foi suave. Conta pra mim como é que foi. Mas... Mas era encanado de fazer... umas canoinhas, umas jangadas. Pra descer a conquista. Mas punha ela aqui e descia. Que jeito que era essa canoa que vocês faziam jangadas? Era... Duas placas de EVA, sabe? Com duas... Aí você dobrava ela igual um... Dobrava ela. Fazia tipo um coxo com ela. Sei. E... E aí nós entrava dentro. Com... Com uns cabos... Com uns pedaços de bambu. Com uma pá na ponta. E remava a ria abaixo. E nesse dia o rio tava muito cheio. Mas assim... Vocês descia pra pescar? Ou vocês descia só de aventura? Não. Só de aventura mesmo. Vocês achavam legal? Não dava pra pescar não. Era muito rápido. Mas a... A canoinha não tinha estabilidade. E... E fazia pouco tempo que eu tinha aprendido a nadar. Quer dizer... Eu achava que eu tinha aprendido a nadar. Porque... Uma coisa é você nadar na piscina. Na água parada. Numa represa. Outra coisa é você nadar num rio cheio. Com correnteza. Com rebojo. Com árvore. Tudo e tal. Hum. Nós veio fazendo uma curva. Eu, meu tio e meu irmão. Dentro dessa... Dessa canoinha que nós fez. Foi pra cima ou pra baixo aqui do rio? Foi um pouco pra cima. Hum. Nós veio fazendo uma curva. O rio muito cheio. A água muito barrenta, suja. Aí... O meu tio viu uma árvore deitada dentro do rio. Com uma caixa de marimbondo enorme. Nós ia bater na árvore e ia... Assustar os marimbondos. Os marimbondos iam atacar nós. O que que ele pensou? Ele pensou... Vamos pular na água. Que aí nós passa de lá e... Pega a canoa e segue em frente. Só que... Turmito. Só que na hora que eu pulei, eu pulei pro lado errado. Eu ainda saí debaixo da árvore. Hum. Aí ao invés de eu acabar de chegar do outro lado. Eu fiquei tentando sair a correnteza. Me puxando pra debaixo da árvore. A árvore tinha galho? Tinha. Folha? Uma árvore grande. Tinha caído recente? É. Não, na verdade o rio subiu. E ela acabou ficando na água, entendeu? Ela não é que nem tinha caído. Ela... Ela só era baixa e o rio subiu. Aí tinha galho pra baixo. Tinha... Eu sei que eu não consegui sair. Aí na hora que eu desisti... E seu irmão também afugou? Meu irmão passou por baixo. Mas ele afugou? Afundou, mas ele... Ele foi mais safo que eu. Ele afundou e saiu do outro lado, entendeu? Uhum. Eu fiquei tentando lutar com a correnteza. Aí na hora que eu desisti de... De nadar... Aí meu tio me puxou. Mas foi tenso. Eu cheguei a desistir. Desistir, você fala... De nadar, de querer sair, entendeu? Você achou que você ia morrer mesmo? Aí o meu tio Batista me salvou, sabe? Mas... Foi tenso, velho. Foi... Teve que fazer aquela... Inspiração? Não, eu saí consciente. Consciente? Só que... Tava assustado pra caralho, moleque. Mas coitado, ele ficou... Sentindo culpado, sabe? Ficou... Mas não foi culpa dele, não. Acontece. E uma vez que você foi nadar aí... E você... Diz que... Diz que você enfiou a cabeça dentro da terra? No barro. Foi lá na represa. Ah, foi na represa. Foi. Na represa do nosso avô. Que era do nosso avô. É. Tava aprendendo a... A nadar, dar ponta assim, ó. Só que quando você dá ponta, você... Na água, você... Você... Não vai reto pra baixo. Você vai meio de frente, assim. Eu fui reto. Enfiei a cabeça no fundo. Minha cabeça... Enfiou no barro. Eu não conseguia sair. Até na orelha, mais ou menos. Foi. Enfiei a cabeça no barro. Como é que tirar você de lá? Aí eu te bati isso de novo. Ela pegou minhas canelas assim. Ficou pra assim. Ah, e tava com você de novo? Tava. Todas as histórias difíceis. Tava lá pra... Socorrer. Mas é porque a gente passava muito tempo junto, né? É, né? Ainda bem. Você tava doido. Essa época é pra que ele construiu a casinha do voo? Não. Foi bem antes. Foi férias dele, alguma coisa, né? É. Foi bem antes. Feriado. Estudo. Como é que foi os seus estudos? Você estudou aonde? Aqui na região? Como é que foi? Até a... A oitava série eu estudei aqui na... Na Oiuda Valéria. Aqui lá. Aqui na... Na Santa Luzia. Na fazenda vizinha aqui. É uma fazenda que tem um grupo. É. Tem uma... É tipo um... É. Como chama? Um bairro. Um bairro. É, ali é uma colônia, né? Colônia. Que eles falavam antigamente. Aham. A gente chama de colônia. Lá tem escola, tem... Por ser uma fazenda muito grande, demanda muito funcionário. Aí o... O dono lá achou por bem fazer uma escola e tal. Até tem um nome, eu acho que se eu não me engano é da mãe dele. O Iuda Valéria Silveira Coelho. Você estudou até que... Estudei da... Do pré a oitava a séria. Ali? Ali. Só ali. E depois de lá? Aí... Depois de lá... Eu fui pra... Pra Passos. Aí ia de ônibus pra Passos? Não. O que é? Aí eu morava... Eu me mudei pra Passos, né? Pra acabar... Acabar o ensino. É, também. Mas é porque meu pai arrumou... Serviço lá. Aí... Ficou muito bem pra lá. O que que o pai fazia lá? Meu pai cuidava de outra... Outra fazenda lá. Ela tinha muito carneiro, muito... Ah, era na primavera? Aquela da verboa lá no sítio de primavera. Sítio de primavera. É. E você tinha algum sonho? Você responde pra aquilo? Sonho? É. Pescar. Mas só pescar? É. Como assim? Eu sonhava em ter uma canoa. Eu sonhava em... Em pescar nesse lugar... Tantanal? É. Tipo assim, falar assim... Ah, sonho em ter uma casa gigante. Nunca tive. Sonho em ter um carrão. Nunca tive sonho assim. Eu sempre tive sonho de pescar. De conhecer... De conhecer a Amazônia. De conhecer bonito. Alguma vez que eu te falei sobre... Talvez você está viajando pra lá. Aham. Mas... Caro demais. Nem é tanto pelo... Que eu vou pôr no vídeo aí. Que fez eu lembrar de uma outra coisa. Você tinha um bicho de estimação diferente, né? É. É que ruim, hein? Diferente? É uma jiboia. Uma... Jiboia. Uma vez eu tentei criar uma siriema. Siriema? É. Pegou fiote. É. Tentei criar tucano, papadai, maritaco. Tudo assim... Voltou pra natureza, sozinho. Voltou. Eu devia ter uns 9, 10 anos. Não sei. Aí as crianças dessa idade querem ter cachorro gato. Você queria ter uma siriema. Queria ter uma siriema. E era duas. Era dois ovos. É. Aí... Eu coloquei na melhor galinha que a minha mãe tinha. Olha. Eu lembro até hoje. Era uma galinha branca, pintadinha de preto. Comenta pra caramba. Grandona. É. Aí... Todo dia eu chegava da escola e ia lá olhar o ovo pra ver se tinha tirado. Um dia eu cheguei lá e os ovos não estavam lá mais. Olha. Aí eu peguei e perguntei pro meu pai. Pai, o que aconteceu com os ovos da siriema? Ah... A galinha tirou eles e... Passa isso. A galinha tirou eles e matou. Porque... Eu cheguei lá e eles estavam tudo pisados e mortos. Certo. Você fez um barulho diferente, né? É. Eu já vi um ninho sirieno. Você já viu um ninho sirieno? Já. Esse ninho que eu... Que eu... Não. Mas você já viu os fiote? Não. Fiote não. Fiote e sirieno, assim... Eu vi. Lá no voo, lá perto da capoeira. Capoeira é uma matinha que tinha. Lá no sítio do meu avô. É. Uma reservinha, né? É. Aí tinha uma arvinha baixa. Eu acho que essa arvinha existe até hoje. Eu vou ver se eu for pro lado de lá esses dias. Eu vou ver se eu filme ela pra colocar no vídeo. Pra você lembrar. Mas tinha uma arvinha baixa. Essas arvinhas típicas de Caatinga. É... Uma arvinha nativa. Aquelas tortinhas da casca grossa. Isso, casca grossa. E aí eu vi esse bicho voando. De cima da árvore. Eu achei aquilo estranho, né? Eu devia ter uns 12 anos também. E aí eu falei assim... Caramba. Sirieno, eu vejo só andando. Agora eu vi ela voando. Eu nunca vi esse trem voando. Cheguei lá. O Ninho tinha mais ou menos uns seis fiotes. Hum. Mas os bichos eram muito esquisitos. Eu vou ver se eu acho vídeo na internet. Pra pôr aí. Pra ficar mais ilustrativo. Mas eles são pescoço dinho. Zoio dinho. É bonitinho, sabe? Mas é estranho. Então eu acredito que a galinha matou. Porque era diferente. Porque era muito diferente. Eles são muito diferentes. Eu brinco quando eu conto dessa história do... 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 Dos fiotes sirienos que eu vi. Que eu brinco que eles pareciam dinossaurinhos. Porque eram... Pelo menos no dia que eu vi os que eu vi. Eles eram peladinhos. Mas eles não pareciam com... Compridinhos, né? Eles não pareciam com bicho nenhum outro. Era um trem esquisito. Eles eram... Eles são desengonçados. Mas quando eu te falei... O negócio do... Dos animal que você teve de estimação diferente. Foi outro bicho. Foi o... Eu não sei se você deu o nome pra ele. Mas você criava ele numa caixa d'água. Conta um pouco disso aí. Ah! Eu tinha um pirarucu. Você já teve um pirarucu. É. Ele é vivo até hoje, né? Tá. Olha... A gente viu ele recente ali na represa. Ele deve estar com um metro e pouco já. Você criava ele dentro de uma caixa d'água. Criava numa caixa d'água. Esse nós tem vídeo dele, né? Tem. Pra nós pôr num... Tá grande. Pra mostrar. Tem, tem sim. Ele comia na sua mão, né? Quando ele morava na sua casa. Comia. Chamava ele de Zezão. Ah! Tinha nome aí, gente. É estimação mesmo. Comia na mão dele. Comia na minha mão. Comia ração. Comia lambari. Comia filé. Comia... Esse bicho aí... Ele é inteligente. Ele criado no... Criado acostumado assim. Ele é igual um cachorro mesmo, né? É... Mansinho, né? Mansinho. Assim... Ele não gosta de... De movimento brusco. De... Como qualquer outro bicho. Se você... Bater o pé. Vibração. Assim. Movimento brusco. Ele se assusta. Mas comigo assim... Lá sozinho. No meu estilo assim... De... De cuidar dele. Ele era manso, sabe? Bem... É... Um... Um bicho legal. Só que... É um bicho que... Cresce demais, né? Aí... Começou com o aquário. Ah. O aquário foi o que eu te arrumei. Em meses... Porque eu te emprestei na época, né? O aquário ficou pequeno. Justamente. É. Em meses o aquário ficou pequeno. Aham. Aí... Eu peguei e pus ele numa caixa maior. Aham. Em meses a caixa ficou pequena. Aí eu pus ele numa caixa de dois mil litros. É... A gente tá falando aí... As pessoas acham que vai estar exagerando. Mas não. O bicho quando... Ele cresce muito. Na verdade quem... Quem vendeu esse peixe para você... Foi um rapaz... Um tal de Vinicius. Eu acho que até tem uns vídeos dele lá da loja dele aí... Para ilustrar aí. Ele mexe com... Com a Levina, ração e tal, né? É. Com a Levina. Ele vende a Levina. E ele tem um aquário jumbo na loja dele. Com a raia. É a coisa mais linda do mundo. E esse Vinicius aí... Ele... Quando ele... Quando ele vendeu... Eu comentei com os Silas que ele tinha. Os peixes para vender lá. O Pirarucu. Ele tem Pirarucu, Pirarara. Para vender aqui na região de Franca. E quando eu comentei com ele... Esse tal desse Vinicius falou assim ó... Eu vou falar para você. O peixe... É um peixe para engorda. Ele é um peixe para... Para quem quer mexer com piscicultura para engorda. Ele cresce... É doze quilos por ano. Eu falei... Doze quilos por ano? Aí ele falou... Não. Peixe é peixe de doze quilos por ano. Ele não cresceu... Eu peguei ele com uns... Trinta centímetros lá na... Na... Na loja dele lá. Mas... Ele falou assim ó... Ele não cresceu muito esse aqui. Porque está no frio. E aí ele explicou lá. Eu não vou lembrar. Eu não sei se eu te contei na época o que que era. Mas hoje eu nem lembro. É. Trataram dele... Com a ração mais fraca. Trataram dele com ração mais fraca. Estava no frio. Ele não estava com um termoscape. Estava... É. Não estava comendo bem. Não sei o que. Então tem isso aí também. Que o peixe ele cresce esses doze quilos. Mas ele tem que estar com um ambiente que é favorável para ele crescer os doze quilos. É. Eu sei quem falou ó... Esse aqui era de um cliente. E se ele ficar em espaço limitado também... Ele não... Ele não desenvolve. E aí ele falou ó... Esse é de um cliente meu. Ó... Vem mais um peixinho. Esse aqui era de um cliente meu. Ele pediu para eu vender. Tá aí. Se você quiser... É o que eu estou tendo no dia. Hoje. Mas eu acredito que ele vai desenvolver mais. E tal. E aí eu expliquei para o Silas. E o Silas achou até bom. Que esse negócio dele não está crescendo tanto. Porque o espaço que ele tinha na casa dele era limitado né Silas? É. Era na cidade. Era na cidade. Ele queria ter o bicho lá porque... Por questão de gostar mesmo né. Maluco. Era um aquário de... De duzentos e cinquenta litros. Maluco. Ele passou para uma caixa de... De quinhentos. Depois ele passou para uma... Para uma caixa de dois mil. Aí agora ele está na lagoa. Deixa eu mostrar para a turma aí ó. Deixa eu ver como é que está aqui no vídeo. Aí ó. De grão em grão nós vai fazendo a... A... A mistura. A fritadinha da janta. Aquela hora você estava perguntando de história e tudo e tal. Hum. O que eu vou mais contar era do nego d'água. Que jeito que é? Uai. Você estava na... No rio na canoa. No barranco. Não sei. Aí vinha um... 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 Sei lá o que que era. Era uma pessoa. Era uma... Ele chamava de nego d'água. Ele chamava de nego d'água. Ele chamava de nego d'água. Aí queria virar a canoa. Só que toda pessoa que eu vejo que conta essa história já cortou o braço desse nego d'água. Eu fico pensando quantos braços que esse cara não tem. Porque ele chega para tentar derrubar a canoa. É. Aí o cara cata o facão e corta o braço dele. Aí um falou isso para mim. Eu falei assim. Ah então tá né. Então quer dizer que menos um braço. Aí o outro pegou e falou assim. Aí eu cortei o braço dele. Aí ele falou assim. Então tá. Então quer dizer que o nego d'água não tem braço mais. Mas então, mas esse... Aí depois vem outro. Também cortou. Também cortou. Meu Deus está mentindo né. Uai, eu ouviu tudo. Mas esse nego d'água apareceu em qualquer lugar? No rio. No rio. Qualquer lugar. Você falou do seu sonho de pescar e tal. É. Lembrei de outra coisa. Você conquistou o sonho que você tinha de ter uma canoa. Sim, sim. E o que te fez você abrir mão desse sonho? Que recente você vendeu a canoinha sua né. Pois é. O rio aqui tá muito baixo sabe. Aham. E tipo assim. É aquele negócio né. É. Deus dá o que a gente precisa. Não o que a gente quer. Eu acho que era mais o que eu queria sabe. Não o que eu precisava. Entendeu. Uhum. Eu tenho muito isso de. De. De precisar. Poder. De precisar ter pra poder falar assim. Não. Eu. Era só uma vontade mesmo e tal. Uhum. Não deu certo. Não. Mas nesse meio tempo que você tinha essa canoinha aí. Foi muito. Muito esquilo de peixe. Foi bom demais. Foi bom demais. Não. Pra te falar a verdade não. 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 É porque tipo assim ó. Eu saia pra pescar. Não. Era pro seu consumo né. Não era o negócio que você. Apesar de você ter a carteirinha do. É. Não é chama a carteirinha? Não. Eu tenho a. A carteirinha de mergulho. De pesca amadora. Tudo certinho. De mergulho. Pesca amadora né. Não é a pesca. É. Justamente. É. Que a gente pode pescar aqui tranquilo. Fora do defesa. A gente pode pescar tranquilo aqui. Aham. Mas por eu pescar de arpão. Aí. Também. Aí. Eu precisava ter de mergulho. De. É. Tem essa história também. Você. É. Além da pescaria de. De vara. Você também gostou. Aprendeu né. Fez o curso. É. Virou pescador de arpão né. Qual que é a diferença pra você. Da pescaria de arpão. Com a pescaria do. Totalmente diferente. Hum. Tipo assim. Tem. Tem uns cara que não tem paciência. De sentar na beira do barranco. E pescar. Eu gosto. Duas pescarias totalmente diferentes. A de arpão é dinâmica. Tem peixe. Tem. Não tem. Não tem. Pronto. Acabou. Hum. A de anzol. É. Mais manhosa. Você senta ali. As vezes necessita de uma ceva. As vezes. A de anzol. A de anzol. A de anzol. É. Você vai. Não pega nada. Tem que levar isca. Tem que levar isca. Tem que levar aquilo. Aquilo. É. Toda pescaria que você vai. Você tem que levar isca. A de arpão. É. Você investe no equipamento ali. E voa. Toda vez que você for pescar. Aquilo ali. Pronto. Só que ela é mais perigosa também. É. Mais perigosa. Vai muito você se arriscar. Sabe. Você se conhecer. Se arriscar. Entrar num lugar assim. As vezes você não está muito. Muito confiante. Muito. Entendeu. As escolhas que você faz. As suas escolhas. Justamente. Tipo assim. Você tem que se conhecer. E. Conhecer o lugar. Conhecer o lugar. Conhecer o lugar. De preferência. Não vai ser sempre. Que você vai poder pescar num lugar que você conhece. E treinamento também. Treinamento. Justamente. Porque não dá para a pessoa. Ah não. Do nada. Você cair na água aqui. E achar que vai mergulhar. Que vai sair do outro lado. Você não vai não. E é assim. Quanto mais você pesca. Mais você. A de anzol também. Sabe. Pode ter um cara que chega aqui. Da sorte. Já chega aqui. Já arranca uma trairona. Para fora. Vai embora. De primeira. Uhum. Agora. Tem um pouco de técnica também. Tem. Tem sim. Tem sim. Só que. Tem a esse. Se você vem para pescar a traíra. Você traz a esse que é de traíra. Tem. Mas só que tem a técnica. E tem a sorte. Só que tem a sorte também. É. Entendeu. As vezes você tem a técnica. Ou você está num. 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 Num lugar errado. Num lugar errado. E sempre do outro lado do barranco. Está melhor. Você acha que está melhor do que o lugar que você está. Não. Ó. Uma vez. Para você ter uma ideia. Nós estava. Tinha uns caras no barranco aqui. E nós estava. Poitado com a canoa ali. Uhum. Os caras jogavam aqui. Pegavam. Nós jogavam de lá para cá. E não pegavam. É. Por que? Não dá para entender. O que acontece? Não dá para entender. Os caras estavam com risca artificial. Nós estávamos jogando ambares vivos. E não pegavam. É. A nossa isca era muito mais atrativa. Então. Para você ver. A nossa isca está boa também. Aí. É complicado. Né. Bom. Nós trouxemos. Pouca isca. Nós não queríamos pescar muito. Eu acho que o que a gente pegou. O que a gente pegou foi suficiente. O jantar. Né. Hoje. Para nós jantar. E. A gente. Continua essa posa aí. Outra hora aí. Vai. E. 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 Pessoal do canal do Chico, estamos esses dias aqui no sítio do Alain, patrão do Silas. Aqui onde eu trabalho, vocês viram a entrevista do Silas, meu primo, e também trabalha o Luiz, que é meu tio, vim aqui entrevistar eles, espero que vocês tenham gostado, e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto